Te Queres Só mais um pouco Ficar com você É o meu desejo Sei que amar Entorta as coisas E é assim Que eu te vejo Sentimento É tão grande Tá aqui quase o que Todo dia Só o tempo Ajeita as coisas Ilusão Engana a gente Eu te chamo Vem pra cama Só não fala que me ama Essa brincadeira é pouco Pouco Porque eu penso Saudade de você Aqui e agora De noite vou te ver Quero rebolar Em cima de você Bem melhor Bem melhor Bem melhor Saudade de você Aqui e agora De noite vou te ver Quero rebolar Em cima de você Bem melhor Bem melhor Bem melhor Te querer Só mais um pouco Ficar com você É o que eu desejo Tu pensa que é fácil Existir nesse momento Isso é difícil É sentimento Te querer Só mais um pouco Ficar com você É o que eu desejo Tu pensa que é fácil Existir nesse momento Isso é difícil É sentimento Eu te chamo Vem pra cama Só não fala que me ama Essa brincadeira é pouco 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 Saudade de você Aqui e agora De noite vou te ver Quero rebolar Em cima de você Bem melhor Bem melhor Bem melhor Saudade de você Aqui e agora De noite vou te ver Quero rebolar Em cima de você Bem melhor Bem melhor Bem melhor Não estou Pouco Em cima de você Você É o que eu vou te ver Não estou Pouco Em cima de você Você É o que eu vou te ver Não é só a voz que me mexe, sempre é verdade Saudade de você, aqui e agora De noite vou te ver, quero rebolar Ensinar de você, bem melhor Bem melhor, bem melhor Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaah